Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius, conhecendo mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente Eu encontrei um vídeo na internet Com algumas aberturas de desenhos Com algumas músicas lá dos anos 90 No comecinho dos anos 2000 E segundo eles é impossível Assistir o vídeo inteiro sem cantar Vamos tentar? Quero que você tente comigo, hein? Eu ainda não assisti esse vídeo, então eu quero que vocês assistam comigo Pode ser? Vamos lá E aí galera, tudo beleza? Hoje eu trouxe um desafio O desafio é o seguinte Eu vou colocar aqui várias aberturas de desenhos Que provavelmente muitos fizeram parte da sua infância E vocês terão que não cantar junto a música da abertura Não pode cantar Isso mesmo, não pode cantar Tá achando que tá fácil aí? Sim, vou cumprir esse desafio, muito fácil Pra piorar vocês também não poderão cantar mentalmente Aí fudeu Nem se arrepiar Aí, muito menos chorar Aí não porra É chorar, acho que eu não vou Bora então Nossa, cara Bom de companhia Nossa, cheia isso Eu não gostava muito dos super-heróis Não era o meu forte Não era normal Amigo animal Meu amigo da escola é um macapu Meu amigo da escola é um macapu Cacu, cacu, cacu Quanta vida, caramba, Jay Quer se escolher um cacu É muito bom esse desenho Também não assistia lá Também não assistia lá Também não assistia As esferas do dragão Levar pra luta a garra de um vencedor Se você assistia, você vai ficar tapirando aí, né? As esferas do dragão São tantas maravilhas pra descobrir Pegue o pombo Pegue o pombo Pegue o pombo Pegue o pombo Agora Desafio era não cantar, né? Mas ok Não é um gênio No outro brincadeiro Não canção de tentar O mundo dominar O pink O pink O cérebro Não assistia O thundercats Também não assistia Na verdade Nem nos passa isso Na TV Não acho que não, não é um gênio Mais nada Tchau Like Tchau 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 Ah, sacanagem Batman também não assistia Eu não gosto de super-herói, cara Nunca gostei do super-herói. Super-cão! É o super-cão! É o super-herói! Também não gostava disso não. Eu lembro que passava na Band no período da noite. Os Sete Monstrinhos! 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 Já gostei dessa música de abertura, aquela do original do México eu sempre achei melhor. Os Sete Monstrinhos! Os Sete Monstrinhos! Os Sete Monstrinhos! Eu queria cantar, mas eu não entendo nada que eu tava falando lá então. Ai, eu sou pop! Que isso? Se eu me doer, ele se fudeu pra mim, mas eu nem conheço o desenho, então tá ótimo. Que desenho é esse? Eu também não conheço. Eu nunca assistia anime, nunca assistia o Pikachu, nem sei o nome dele. Mas eu assisti acho que dois episódios, três, só também. RATUNA MATATA É lindo dizer RATUNA MATATA Sim vai entender Os seus problemas, você deve esquecer Isso é bem É isso Tem sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer Essas músicas são ridículas E só o vencedor pode vestir sua armadura de ouro Umas letras assim, ótimas É anime também Uma cidade grande, tanta gente passa, estou só O vento sobra pelo campo e prazo Esse meu jeito de viver Quem nunca foi igual Era esse que eu assistia É Pokémon E o mal Pokémon Temos que pegar Eu sei Pegá-los eu tentar Ele conheço Ele conhece muita música Eu não conheço nada Essa é da TVCão TV Colosso Nossa eles tiram É a Xuxa Ganda Tinha Tinha Tchulei Guai Tchulei Isso é do Rei Leão Essa é do Rei Leão cara Essa música é muito massa Não faço ideia do que fala mas é legal Ai Caramba Bananas de pijamas Descendo as escadas Bananas de pijamas Uma roupa bem levada Bananas de pijamas Aprocando pra valer Brincando com os ursinhos De banana Cara, isso é muito bom! Na minha época era outra abertura Essa que é a mais atual, né? Vamos buscar mesmo Ata de cavalo Dança de galinha O Julio Chacoalha de óleo Começando Tá na hora do cocoricó Tá na hora da turma do Julio O Julio nega Tá bicharada no corão Chacoalha de óleo Cara, a turma do cultura é vida! Tintitas 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 Gostou legalzinho O cara dá que assistiu um pouquinho Mas lá é pela coisa que gostava Tintitas Tintitas Não gostava muito não Mas lá assistiu Na floresta E acharam um bicho estranho A beça É o pequeno lembore E a salte tá Na mata a brigar E o novo amigo Ele se uniu Para aventuras que ninguém nunca viu E essa turma vai aumentar Quem vai chegar Aonde eles vão? Eu não sei A nossa aventura vai começar Eu, você e o Zubumafu Pra que venha só seguir devagarinho Maluquinho O menino é que sabe Um cuchu bem baixinho Na série é muito massa Pelo pote de ouro Feito por um alquimista Vale tudo, tudo, vale Mas só vê quem tem a piscina A TV também não diz O programa chamado Tem que ser uma TV O Ataque é perdona pra cá Não é O meu recolho O meu recolho Ares Elas Brilham entre as novens E sim Qual a verdade Vai te dar No céu azul E aí Pessoinhas Conseguiram cumprir o desafio Sim Não tem nenhuma Essa foi o desafio Bom Na maioria não tinha assistido ainda Você não cantou Como assim Cara Você não é um humano A maioria eu não assistia, porque nunca gostei de anime, mas aqueles outros desenhos, cara, Menino Maluquinho, que nostalgia, tava falando, vocês lembram de Teca na TV? Passava hoje depois de Menino Maluquinho, era muito bom. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o seu curtir aqui embaixo pra eu fazer mais vídeos como este e se inscreva aqui no canal. Vou ficando por aqui, um abraço, fui! Tchau, tchau!